Estamos todos aqui? Tenta filmar aqui. A gente fez. O Alisson, oi. Na hora? Boa noite, professor. Um jogo como a gente já esperava. Uma partida nervosa, disputada, como foi um jogo de Copa. Agora o Fortaleza fez 2x0 no primeiro tempo. No segundo tempo não conseguiu segurar o resultado. E acaba combinando com a eliminação. O que você pode falar sobre o jogo no total? Uma boa partida feita pelo Fortaleza até. Boa noite, acho que o time jogou a partida que estava planejada. No primeiro tempo fizemos a diferença. Sustentamos bem essa diferença no primeiro tempo. No segundo tempo era lógico que o adversário ia as suas linhas tirar mais à frente. ou recebimos os dois goles. Eu revisei novamente. Eu tomei o tempo para revisar os dois goles. E não compreendo. Eu falo muito pouco de decisões de arbitragem. Mas eu tomei o tempo de olhar e assistir bem as duas imagens. E não concordo com a decisão de VAR. Não concordo. O penalti o primeiro. O arbitragem está aí a um metro. E VAR tem toda a tecnologia para ficar tranquilo. Para olhar. E erra. E depois o segundo gol. ou linha traçada. Se é a que eu vi. Entende? O cabeça do adversário. Do atacante. Está mais à frente que a nossa última defesa. Que era a Chichi. Mas eles tendrão a partir de amanhã outra explicação. Como acontece sempre. Entende? Também lá em Castelão. Quero lembrar que o Fluminense também. O arbitragem no VAR anulou um gol muito similar a Romero. Entende? E era um empate, isso. Mas é isso. Planejamento. Estou orgulhoso de meus jogadores. Ficaram uma boa partida. Em um campo difícil. Contra um adversário que sabíamos que ia propor um jogo de pose de bola. Mas o gente continuou com um planejamento de jogo. Conseguiu dois gols. E dois gols que conseguiu o adversário não acho que foram de forma legal. Mas, depois, o arbitragem e o VAR explicaram bem essa situação. É notória a evolução do elenco em relação às partidas não só do Campeonato Brasileiro, mas como esse jogo de hoje contra o Fluminense. A classificação não veio. Mas o caminho realmente é esse. O time tem uma outra pegada, tem uma outra postura. Hoje fez frente ao Fluminense. Chegou a abrir dois a zero. Esse time realmente tem mais a evoluir, Vitor? Sim, o time o responde. Chegou uma boa partida. Empatamos a partida. Não perdimos. Ou perdimos a classificação. Mas a partida foi um empate. O time está evoluindo. E tem que continuar do mesmo jeito. Trabalhando com humildade. Falando quando tem que falar, como falo agora. Entende? Se há injustiças, tem que falar. Mas, ou amanhã, pode haver uma explicação de VAR. E podem dar uma explicação mais correta. E aí aceitaré que tudo o que eu estou dizendo neste momento, estou errado. Mas, até que não escute essa explicação, Tendrei a voz para poder falar sobre o que aconteceu hoje. Eu vou dizer boa noite. Eu estava no jogo de ida lá em Fortaleza. E era aquela situação em que vocês eram lanternas no Campeonato Brasileiro. Estavam num momento muito complicado. E vinha até com um astral mais baixo, obviamente. Principalmente a torcida. Estava muito insatisfeita. E hoje, na minha percepção, pelo menos, vocês mudaram até a forma, a postura do começo do jogo. Propondo mais o jogo, ao contrário do jogo de lá. O Fluminense começou mais com a bola. Aqui vocês começaram mais, propondo o jogo. Você sentiu que mudou muito esse sentimento, essa postura do time nessas três semanas? Que é relativamente pouco tempo, mas, às vezes, pode ter uma mudança muito grande. Sim, mudou a postura. Mas foi um trabalho, um processo, me entende? Antes do Fluminense, havíamos jogado com Santos. Sabíamos que estávamos ainda em uma situação que não é só cómoda em Brasileira. E isso atrapalha tudo. Mas eu acredito e confio em estes jogadores. Estou o dia a dia com eles. E, apesar de que os resultados não acompanhavam nesse momento, eu sentia o respaldo deles. Depois, é difícil jogar em situações como estávamos jogando. E essa partida com o Fluminense foi, no primeiro tempo, muito bom o Fluminense. E admiti e disse isso, que jogou muito bem o Fluminense. No segundo tempo, o Fortaleza jogou muito melhor que o adversário. fizemos gols e a partida, lembro. Foi anulado por VAR novamente. Mas o Chimi está evoluindo. E isso é importante. Tem que continuar trabalhando com humildade. Mas, quando há que falar, falamos. E acreditar neste time. Acreditar no trabalho. Acreditar no processo. E colocar agora toda a nossa força e nossa cabeça na partida do próximo domingo. Tirando essa questão dos lances... Você olhou o lance ou não? Não conseguiu olhar. Estava atrás do... Alguna olhou o lance ou não? Não vi a transmissão. Não dá para ter certeza... De qual? Do pênalti. De pênalti, bem. Se houve o toque, não dá para ter certeza. A certeza que o lance é na área. Dentro da área. Agora, se há um toque... Não, eu vi uma que não estava dentro da área. O que eu vi aqui é a impressão... Tá bom, entende. Em relação ao segundo lance, a impressão que o campo está inclinado à frente... A cabeça dele está inclinada. Bom, dime. Em relação ao rendimento do time do Fortaleza, você consegue observar qual foi um ponto específico? Ou que contexto mudou tanto do primeiro tempo para o segundo? Não, o primeiro tempo foi o mesmo planejamento que o segundo tempo. No princípio, nos primeiros dez minutos, acho que o Fortaleza teve mais o controle de bola. Mas nós, muitas vezes, neste jogo, era controlar o jogo, não controlar a bola, muitas vezes. Uno, muitas vezes, controla o jogo a partir dos espaços. E através de um jogo de cabeça, também. Eu falei com os meus jogadores. Íbamos 1-0 perdendo a eliminatória, ao começar o jogo. Mas eu queria chegar ao final dos partidos, ao último minuto, com 1-0. Entende? E aí, o adversário também ia pensar, e se o Fortaleza fez um gol, me entende? É um jogo mental, também, o jogo de futebol. Más alá de que é um jogo tático, um jogo de técnica, um jogo físico. E a mudança do primeiro ou segundo tempo, não acho que tenha acontecido muita mudança. A mudança foi que o Fortaleza fez dois gols no primeiro tempo, e o Fluminense fez dois gols no segundo tempo. Salvo os primeiros dez minutos, o jogo aconteceu. Eu sou o consciente. O Fluminense pose de bola, se necessitava, ele tem um jogo assim, e o Fortaleza, o planejamento de todo o grupo, era controlar o jogo, a partir dos espaços, ou esse jogo mental, que digo, temos 90 minutos para ganhar o jogo, para fazer gols. esse era o nosso planejamento. Ficimos dois gols, eles fizeram dois gols, e aconteceu desse jeito. Boa noite, professor Voivoda, meu nome é Marcelo Cunha, sou da Rádio Grande Rio, aqui mesmo. Eu gostaria de saber o seguinte, o que faltou ali no segundo tempo, para poder vocês encaixarem, um contra-ataque, porque já que o Fluminense estava ali explorando bastante as laterais, tanto pelo lateral direito, pela lateral esquerda, o Fluminense tem esse setor aí, muito explorado, principalmente no lateral direito ali, que tem o Samuel Xavier. O que faltou para vocês saírem daqui, com o resultado, e para poder realmente conquistar essa classificação tão sonhada que vocês desejavam? Bom, eu acho que o faltou sustentar os cinco minutos mais, o pênalti abre, a possibilidade novamente ao Fluminense, e acho que era o partido que nós estávamos esperando, o atacar o costas de laterais deles, mas aconteceu o empate, o partido se enfriou, foi a desesperação, houve muito pouco tempo para jogar com esses espaços, entende? Acho que o pênalti aconteceu aos 12 ou 14 minutos, isso abriu o jogo, estimulou o adversário, não pudimos sustentar cinco ou seis minutos mais que aconteceu novamente o segundo gol, não tivemos esse tempo para poder explorar o costas, quando quisimos explorar o costas, já o adversário havia empatado o jogo. É, professor, só mais uma pergunta, eu gostaria de saber o seguinte, agora você vai pegar o Corinthians agora, o jogo vai ser muito difícil, já que o Corinthians também está jogando agora pela Copa do Brasil, diante do Atlético Goianiense, e claro, o que vocês almejam a partir de agora, já que vocês estão eliminados da Copa do Brasil, vocês vão almejar coisas melhores, é claro, uma sul-americana, ou quem sabe até buscar uma Libertadores, o que vocês almejam, jogo por jogo, ou a classificação para alguma Copa? O primeiro é na situação que estamos, é jogo por jogo, e o primeiro jogo é dia domingo, e nossa cabeça tem que estar nesse jogo. Ok, muito obrigado.